Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu vou passar uma dica rápida de como você achar o equalizador global da pedaleira GT100. Eu não vou ensinar a usar, eu só vou passar uma dica rápida porque você guitarrista, você tem que conhecer as frequências no qual a sua guitarra atua dentro da um mix. Você precisa realmente ser familiarizado com toda a situação que envolve o seu instrumento. Então vamos lá sem mais delongas, você primeiramente vai clicar em System. Você gerando o Knob número 4, você vai achar o global e está aqui o equalizador global da pedaleira. Para que ele serve? Por exemplo, se você montou um timbre, está muito satisfeito com esse timbre e rolou de uma forma diferente em um outro lugar, por exemplo, você toca na sua igreja, está acostumado com o seu timbre, aí você vai visitar uma outra igreja, você leva a sua pedaleira, plugou lá na mesa e você percebe que tem muito agudo. Então ao invés de você acessar o seu patch, o seu preset, você vem aqui no equalizador global e faz o ajuste de corte ou de ganho de alguma frequência. Ele basicamente serve para isso, ele atua em todos os timbres. Então, por exemplo, se você toca numa banda que você tem um repertório que precise de vários bancos, e aí você percebe que para todos os bancos tem uma sobra de agudo na casa, ou às vezes tem um grave que não está muito bacana. Ao invés de você acessar timbre por timbre, editar e salvar, você simplesmente pode acessar o global da pedaleira e fazer esse ajuste que ele vai ser aplicado em todos os patches, todos os timbres. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, compartilhe esse vídeo, e ter conhecimento não é legal, então se isso foi novo para você, compartilhe que pode ser novo para algum amigo músico, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário, e te aguardo na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho